Fala família Palestrina, amante do nosso gigante Palmeiras. Galera, fala aqui nesse vídeo sobre o nosso técnico vitorioso aí, Abel Ferreira. O que dizer família desse técnico que há menos de três anos o nosso Palmeiras já está na décima primeira final de um campeonato? Pois é galera, já ganhou seis títulos, vice em quatro e já pode ser campeão aí, podemos ser campeões em mais uma final, ganhar o título paulista, bicampeão, podemos buscar esse bicampeonato aí em cima do Água Santa. Bom, os jogos serão dia 2 de abril, dia 9 de abril, dia 2 fora de casa, o Água Santa ainda vai escolher o estádio que eles vão jogar, que iremos jogar na verdade, e dia 9 de abril na nossa casa sem sombra de dúvidas, Allianz Parque lotado. Mas temos aí um tempinho para treinar, né, alguns dos nossos jogadores foram convocados aí na data FIFA, vão representar a seleção, o Rafael Veiga, o Rony, o Everton, então um período aí para a gente só treinar os jogadores que estão, que não foram convocados, né, então já voltaram aí depois de alguns dias de folga, estão treinando, já voltaram os treinos, e tem aí 10, 11 dias para treinar, galera, esperando aí o primeiro jogo contra o Água Santa. Mas é para falar do Abel Ferreira, quero falar do Abel Ferreira, esse técnico vitorioso que ultrapassou nada mais, nada menos do que Luiz Felipe Scolari, galera. O Felipão que já era um técnico vitorioso no nosso Palmeiras, tem o seu nome cravado na história do nosso clube, agora vem o Abel, né, com menos tempo de clube do nosso Palmeiras, de vivência do nosso Palmeiras, já chega na 11ª final. E olha, um técnico jovem, um técnico ainda que tem muito chão pela frente, promissor, e já nos deu aí muitas alegrias, né, chegamos em finais que perdemos, é óbvio, né, como o próprio Abel fala, nem sempre vamos ganhar todas, mas nas finais que chegamos sempre também lutamos até o fim, e se perdemos é consequência, do outro lado tem adversário que também quer ganhar, enfim. Assim como vai acontecer agora, nessa final do Paulista contra a Água Santa, né, vamos tentar o campeonato, temos tudo pra ser campeões, mas do outro lado também tem a Água Santa que a gente precisa respeitar, desbancou aí fortes concorrentes, né, times maiores que eles, e que chega na final credenciado também a buscar esse título, né, talvez seja uma zebra, não sei, mas não podemos, temos que manter o foco, nosso Verdão pode ser campeão invicto, né, não perdemos nenhum jogo ainda nesse Paulistão, e vamos tentar, galera, vamos tentar esse título, vamos tentar esse bicampeonato, chegar ao sétimo título aí nessa era Abel Ferreira, e só tirar o chapéu. Pra mim é um técnico que já tem o seu nome na história do clube, parabenizar aí o Abel, toda a comissão dele, que realmente eles representam e vestem a camisa do nosso Palmeiras, galera. Bom, vamos aproveitar esse momento, né, porque uma hora a gente sabe que o Abel vai sair, o Abel vai defender outro clube, vai ter uma seleção, não sabemos, mas enquanto ele for do Verdão, vamos aproveitar bem, vamos aí torcer, vamos vibrar aí com o nosso Palmeiras. Galera, hoje é pra falar do Abel exclusivamente, avante palestra sempre e um abraço!